11 horas e 25 minutos, estamos de volta com mais um bloco para a gente conversar aqui com o deputado estadual José Ricá. Estou chamando ele de doutor porque a gente estava agora falando sobre a saúde, sobre alguns problemas, eu estava falando sobre um projeto com ele, um projeto que viabilizava fazer exames de imagem no interior do estado com o uso de internet, com o uso das imagens virtuais, que ele falou imagem virtual, me lembrei. E a gente acabou discutindo aqui vários outros assuntos sobre programas que tem tudo para dar certo, programas que a gente quando olha assim fala, nossa que ideia legal, vai correr tudo bem e acaba morrendo, acaba se perdendo no tempo, né deputado? É, falta de continuidade, acaba não sendo um programa, vamos dizer assim, uma política de estado. Política de estado é você começa um determinado programa ou várias atividades na área da saúde, por exemplo, e você dá continuidade. Não importa se muda o secretário, se muda o governador. Então o sistema de exames, de mamografia, que foi resultado de quê? Avaliação feita que a nível de Brasil, o Amazonas era o estado com maior incidência de câncer de mama e colo de útero, principalmente câncer de mama, em termos proporcionais em todo o Brasil. Então o governo federal alocou recursos. O governo do estado comprou os mamógrafos e tinha que fazer a instalação e o seu funcionamento. Só que aí vem o problema, não estar adequadamente, tem problema na comunicação e não resolve, começa com um certo patamar onde você recebe, faz os laudos, dá um retorno, o médico toma as providências e, portanto, salva vidas, porque é uma questão de salvar e fazer exames para poder tomar providências e evitar mortes. Nós temos um índice de morte elevado de mulheres por conta de câncer de mama. É uma questão de vida ou morte, mas a falta de continuidade é um problema sério e isso afeta. Isso é que nem na segurança e em várias outras áreas, infelizmente. A forma como os governos atuais que nós temos no Amazonas trataram esses temas. Começa e para. Aí, realmente, dinheiro que acaba indo embora. É, acaba indo embora e a pessoa fica sem atendimento. Eu achava esse projeto extremamente promissor. Eu cheguei a conversar com médicos que faziam esse trabalho no início, que era justamente por causa da internet, a internet que liga o mundo, né? Por isso que ela tem até esse www aí da frente, que é de ligar, criar pontes no mundo. E, hoje em dia, eles recebem, antigamente eles recebiam o laudo via internet, hoje já não está mais funcionando nada de internet, eles estão recebendo as imagens por uma canoa, por barco, por o que quer que seja, mas não recebe mais na mesma hora e cria um volume enorme. Mas, enfim, né? A pessoa está só desabafando. Vamos voltar aqui. Amanhã vai acontecer o julgamento da solicitação da Assembleia Legislativa do Estado de eleições indiretas. Amanhã, no Tribunal Superior Eleitoral, vai acontecer esse julgamento. Como é que o senhor se posiciona com relação a essas eleições? Ah, eu sou contra a eleição indireta. Eu sou a favor da eleição direta. Eu acho que quem deve escolher governador do Amazonas, presidente da República, prefeito da cidade, é a população, é o povo, é o direito de exercer a cidadania, de escolher o seu governante, de escolher quem vai administrar o dinheiro público. Então, eu acho que se for prevalecer, eventualmente, tiver uma decisão para ser eleição indireta, nós vamos ter o quê? Os deputados tendo que escolher quem vai ser o governador. Pode ser qualquer pessoa. Mas o resultado é o seguinte, é conchavos, é acordos que ninguém sabe, né? Não sei, pode ser coisa correta ou incorreta num processo desse. O mais certo é a população. População ser chamada, como já está marcado, nesse caso, a eleição que o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, depois que caçou o governador Zé Mello, em definitivo, perdeu o mandato por compra de voto, né? Corrupção Eleitoral, então foi decidido que assumiria o presidente da Assembleia, Davi Almeida, que está lá, é interino, e em seguida já a eleição, que já tem um calendário, já está marcado para o dia 6 de agosto. Em primeiro turno, né? É, e dia 20 começa a campanha política. Então, eu acho que tem que seguir esse caminho e a população escolher o próximo governador, que vai ficar um ano e pouco só, e depois vai ter eleição o ano que vem, para um futuro mandato, né? Para governo. O senhor fez algumas referências sobre economias que o senhor fez durante o seu mandato, né? O senhor fez, extinguiu em 2013 o auxílio paletó, que foi tão discutido, né, pela população. É, o auxílio paletó. Quando eu fui vereador, eu não aceitava o auxílio paletó, eu fiz um projeto para tentar acabar, não consegui acabar, eu não usava. E depois, na legislatura seguinte, eu me lembro que o vereador Bibiano também estava defendendo, outros vereadores acabaram na Câmara. Mas quando eu cheguei lá na Assembleia, na Assembleia tinha dois auxílios paletó. Também nunca usei e fiz logo um projeto para acabar, porque eu achava aquilo uma imoralidade, porque o deputado já recebe o seu salário, décimo terceiro, como todo e qualquer trabalhador, normal, tem os descontos, previdência, imposto de renda, é o salário. Eu vivo só do salário de deputado, é aquilo, salário líquido, é um bom salário, não dá para reclamar, dá para cuidar da sua família, mas não dá para ter patrimônio, só se você estiver envolvido em outras coisas. E, portanto, o auxílio paletó era um negócio absurdo. Então, nós insistimos, etc., até que no final, depois de três anos, ele foi extinto, o auxílio paletó. Hoje, existe uma ajuda de custo no início da legislatura e lá no finalzinho, igual como é lá no Congresso Nacional. Mesmo assim, ainda acho que não precisaria, mas já acabou o auxílio paletó. E a outra são as despesas do dia a dia de parlamentar. Existe lá uma cota para cada deputado, pode gastar, mas eu procuro economizar. Eu acho que a gente tem que gastar só o necessário. O dia a dia precisa, combustível, tem viagens, tem que ir para o interior, você tem que ver carro, tudo isso para o mandato, prestando contas. E todo mês está lá a prestação de conta. Então, eu sou um dos deputados que gasta menos. Tenho outros colegas também que gastam menos, pouco, né? Eu acho que tem uns cinco, seis deputados que são os que menos gastam, nesse sentido. Então, eu procuro usar o que é necessário, prestar conta direitinho, está lá, está lá na internet, e economizar, porque é um dinheiro público, não é um dinheiro meu, é um dinheiro da sociedade, né? Sempre defendi isso e essa é a prática que a gente tem lá na Assembleia. É um dinheiro seu também. É um dinheiro de todos, né? De todos, né? Da arrecadação do povo, né? É um dinheiro de todos. Um dos comentários aqui que o senhor também fez aqui, a gente conversando, foi com relação à extinção do convênio, por exemplo, com a casa da criança. Como é que o senhor vai se comportar com relação a... Olha, eu acho um absurdo o que o governo está fazendo com as entidades sociais. Porque você tem entidades que funcionam 30, 40, a casa da criança é uma das entidades mais antigas que a gente tem em Manaus, reconhecida por todo mundo, está lá fazendo um trabalho com as crianças, de forma aberta, transparente, não é uma entidade que visa lucro. Então, você tem que amparar e ajudar através dos convênios. E o Estado encerrou por uma razão de ilegalidade, etc e tal, mas o Estado pode continuar ajudando de várias formas uma entidade como essa. Então, eu me manifestei contra a decisão preliminar do governo. Mas isso vale para todas as entidades. Ora, se é para ajudar, então você tem que fazer o convênio para liberar o recurso já desde o início do ano. E a maioria dos convênios, como a Pai, Fazenda Esperança, várias entidades trabalham com menores infratores, com crianças, com idosos. A Fazenda da Esperança é uma casa, é uma iniciativa da Igreja Católica, que trabalha com a recuperação de usuários de entorpecente. Exatamente. E é imprescindível. Se nós aqui que brigamos todos os dias, que reclamamos tanto do tráfico de drogas, que discutimos tanto o tráfico de drogas, é preciso trabalhar o usuário, porque se não tiver demanda, eles fecham o negócio. Então, é muito simples trabalhar com isso. Tem que trabalhar a cabeça do usuário, tem que trabalhar a família, tem que trabalhar todo mundo que tem esse envolvimento, porque o tráfico de drogas só existe porque tem quem usa droga. Então, é uma doença, tem SID, que é o Código de Identificação Internacional de Doença, o Código Internacional de Doença, quer dizer, alcoolismo é doença, ser usuário de entorpecente é doença, e é imprescindível que se tenha esses convênios para poder ajudar essas famílias. E essas entidades, que algumas trabalham na prevenção, outras trabalham já na ponta, né, para a recuperação. Então, tem que ter uma política de assistência, porque isso não é assistencialismo, isso não é favor que se faz. Está previsto na Constituição assistência social para os mais vulneráveis, para aqueles que precisam, para os idosos, para crianças, até para a política que envolve as mulheres também. Então, a ideia é que você tenha algo regular, você faça o convênio e o dinheiro possa ser liberado, claro, com prestação de contas rigorosa, tem que ter isso, dinheiro público. Mas, você não pode ficar vendo as entidades pires na mão, tendo que fazer feijoada, promoções, o tempo todo. Pode fazer complementarmente, mas a essência do serviço, do atendimento, tem que ser mantida, e o poder público tem que ser o grande parceiro aí. É o que a gente acha que tem que ser feito. A gente tem muita entidade aqui que vem fazer feijoada e tudo, e a gente sempre... São muitas, é, dá um jeito. O Ivan não conta conversa. O Ivan Nascimento é nosso diretor. O que é que é, maninho? Vai, traz a feijoada aqui que a gente anuncia, traz o churrasco aqui que a gente anuncia, pizza, a gente anuncia, a gente faz muito isso aqui, porque o programa da comunidade... Solidariedade aí, apoio. É, a gente tem compromisso, é como indivíduo, nós temos compromisso como indivíduos, né, como cidadãos. E entidades e grupos que fazem um trabalho sério, né, merecem o apoio, acho que é admirável, a solidariedade, o apoio que as pessoas dão e a doação. Eu vejo a doação de pessoas que trabalham, por exemplo, na pastoral da criança, que também é ligada à Igreja Católica, que se dedicam, que estão lá no dia a dia, acompanhando as mães, as gestantes, os recém-nascidos, até os cinco anos de idade, para evitar o quê? A morte, a desnutrição. E isso ajudou muito o nosso Estado, a diminuir a desnutrição e as mortes de crianças e de mães também, né, muitas mães foram salvas por esse trabalho de acompanhamento, que é uma função pública municipal, mas é a sociedade civil complementando, ajudando, com solidariedade para salvar vidas. Isso é uma coisa muito boa. Um outro posicionamento do senhor foi com relação à Defensoria Pública. Parece que a Defensoria Pública, a Defensoria Geral... Precisamos cuidar disso. Você teve que pegar alguns defensores do interior e o transferir para capital por falta de recursos? Foi isso que aconteceu? Pois é. O que acontece hoje? Na arrecadação pública do Estado, por exemplo, o orçamento do Estado, a previsão desse ano é próxima de 15 bilhões de reais. Aí está definido na legislação quantos por cento vai para a Assembleia Legislativa, quanto vai para o Tribunal, quanto vai para o Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e também a Defensoria. Hoje a Defensoria, ela recebe 1% dessa arrecadação do Estado. É pouco. Precisaria, se possível, dobrar. Mas 1,5% já iria garantir o seguinte, que a Defensoria pudesse chamar todos os concursados. Hoje tem 52 vagas, se não me engano, para defensores. Ou seja, as vagas existem em lei, concurso foi realizado, as pessoas passaram, estão esperando ser chamados, mas não estão sendo chamados porque a Defensoria está sem recurso para poder pagá-los. e agora a Defensoria teve que tomar uma decisão para poder atender muito a capital, que cresceu muita demanda, trazer defensores do interior para a capital. Então diminuiu o interior. Tem municípios que não tem nada, não tem nem juiz, quase não tem promotor e aí não tem o defensor. Como é que fica a justiça na situação como essa? O padre que resolve, né? É, tem que dar um jeito. Então, Defensoria. Eu, o deputado Serafim também já falou disso, nós vamos apresentar, se for o caso, junto. Uma alteração na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai vir esse semestre, para alterar o percentual, para a gente aumentar e retirar de outros poderes. E eu vou lhe dizer de onde a gente pode tirar. Do Tribunal de Contas do Estado. Lá está sobrando dinheiro. Lá você pode tirar tranquilamente um percentual que não vai afetar o seu funcionamento regular e repassar para a Defensoria. É onde realmente está precisando e a emenda parlamentar que nós vamos fazer em conjunto, vamos ver se outros parlamentares apoiam e a gente poder reforçar o trabalho da Defensoria. O senhor referiu ainda há pouco, quando eu entrei no assunto da discussão que vai acontecer amanhã no Tribunal Superior Eleitoral, o senhor é favorável às eleições diretas? Diretas. O senhor é pré-candidato ao governo? É, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, teve um congresso que foi realizado no mês passado e no final do mês passado indicaram já o meu nome para concorrer nessa eleição do mandato complementar que vai ter. Então, eu já estou aí nessa condição de pré-candidato. Então, vai ter as convenções e depois a campanha política. Me sinto preparado para isso, né? A experiência de mandatos dos vereadores, deputado, experiência de economista, eu já presidi o Conselho de Economia e a gente está no dia a dia da população. Então, hoje a gente sente o drama diário das pessoas e a gente quer dar uma resposta e o foco é transparência. O povo tem que entender que a falta de transparência está fazendo com que a saúde esteja desse jeito aí. Temos que mudar essa lógica e, com isso, melhorar a vida das pessoas. Mas estamos nesse caminho, estamos prontos para isso. Todo mundo tem que ter, sim, acesso a esse dinheiro. É aquela história de que é dinheiro público, como o senhor mesmo agora ainda falou, é dinheiro público, é um dinheiro que não é meu, é um dinheiro que é nosso, é meu, é do Carlinhos, é do Natal que está ali, é de todo mundo que está aqui trabalhando todos os dias, sai de casa, quer uma rua organizada, quer um saneamento básico, quer a saúde exemplar, de excelência, educação também. Então, esse dinheiro, ele precisa realmente ser explicado. Porque a gente não tem que contar toda a nossa história de vida na hora que a gente faz a declaração de imposto de renda. Sim. A gente conta até o dedinho do cabo, a ponta da unha ali, que a gente gastou, que não gastou, precisa fazer esse relatório. O governador, o prefeito, o presidente, eles são os administradores do dinheiro público. Isso é bíblico lá, lá se diz que se você puder administrar corretamente um valor pequeno, você está preparado para coisas grandes. Portanto, administrar corretamente o recurso público. É isso que a população espera. E, é claro, resultados, boa gestão, né, poder ter uma eficiência também no serviço público. Nós temos que cuidar disso. A eficiência. Dinheiro, nós temos uma arrecadação, precisa melhorar, depende da atividade econômica, mas a boa gestão do recurso, com certeza vai ter mais recurso para ser feito, muito mais do que está sendo feito até hoje. Essa é a visão que a gente tem. E eu, como economista, né, um estudioso da área, né, que a gente acompanha a economia e os números, a gente sabe que dá para fazer muito mais com o dinheiro arrecadado hoje em dia. E, também, nós temos que mudar a lógica. Nós temos um grupo político que está há 30 anos aqui no poder, acho que 35. Temos que mudar. Está na hora de mudar e tem uma nova forma de gestão aqui do nosso estado, né. Como é que está essa situação das convenções, registro de candidatura? É, no caso, é o período de muitas conversas, inclusive, com possibilidades de fazer alianças, né, com outros partidos. Estamos tendo diálogo com alguns, também é o momento de preparar o plano de governo. Então, nós estamos aí com várias equipes, em várias áreas, muitas pessoas querendo contribuir para construir um plano de governo participativo, dando ênfase a essas áreas que a gente abordou, da saúde, da segurança, da educação. Hoje, no topo das preocupações está exatamente saúde e segurança, um olhar para o interior. Então, nós estamos elaborando o plano de governo e vai ter as convenções até o dia 16, né, de junho, o prazo final. Então, o partido vai estar... O registro é até quando? Aí, o registro é até o dia 19, dia 20 de junho começa a campanha política. Começa a campanha política. É parecido com a campanha do ano passado, né, o mesmo período, doações só de pessoa física, né, então nós vamos estar fazendo uma campanha estimulando as pessoas a participarem, a contribuírem, acreditando na proposta, no projeto e, portanto, da forma aberta, do jeito que a legislação preconiza, né, na eleição aí. Então, nós estamos nesse momento de prepararmos a campanha, né. Deputado José Ricardo, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa. Tá certo. A gente agradece, obrigado, parabéns aí pelo trabalho, né, pelo programa e estamos à disposição. Vamos continuar nosso trabalho firme lá na Assembleia e, quem sabe, em outro espaço mais adiante, né, depois da eleição. Tá certo. Muito obrigada. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 41 minutos. Uma das decisões aí que mais mexeu com a economia dos estados do Brasil inteiro foi o saque dos FGTS, dos saques de FGTS de contas inativas. Cerca de 60% dos manauenses que receberam o benefício preferiram pagar dívidas. Por isso, muita gente já conseguiu tirar o nome do SPC, tirou o nome lá da lista negra de débitos, né. A gente vai acompanhar na reportagem, coloca aí. As dívidas deixam muita gente com dor de cabeça, mas o FGTS tem sido a solução dessas pessoas e a maioria já sabe com o que vai gastar o dinheiro. Estou precisando pagar minhas dívidas. Pagar dívidas, que eu tenho muitas. Essa seria a sua prioridade? Sim. Os pagamentos do FGTS já são feitos para os nascidos em junho, julho e agosto. Desta vez, serão pagos cerca de R$ 88 milhões no Amazonas. E é por causa desses pagamentos que mais de um milhão de pessoas em todo o Brasil já conseguiram limpar o nome do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. Segundo a CDL Manaus, nos últimos meses cresceu o número de dívidas no Amazonas, mas mesmo assim tem melhorado a situação do nome dos consumidores que estão na lista do SPC. Isso porque 60% das pessoas que sacaram o FGTS deram prioridade para limpar o nome da lista de inadimplentes. Este mês, no Amazonas, o número de devedores diminuiu 4,2% comparado à mesma época de anos anteriores. Quando aconteceu o pagamento do FGTS, caiu para 4,2%. E há uma perspectiva para esse mês, pelos números buscados até o dia 15, que também caia esse mês. O que nós acreditamos, já que a empregabilidade não aconteceu ainda, que esse dinheiro está vindo exatamente desse FGTS. E com as dívidas pagas, a expectativa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus é que as pessoas voltem a comprar para o comércio vencer a crise. Aí, na saída aqui do deputado José Ricardo, ele diz assim, olha, é porque eu estava chamando a reportagem, ele estava sentado aqui ainda, né, na saída aqui, ele estava dizendo, eu já ia dizer isso, viu, a melhor alternativa para quem pega dinheiro inesperado é pagar a conta. Ele é economista por formação, a gente sabe muito bem que juros de conta não tem nada pior para acabar com o nosso sono, né, então a gente tem mais é que pagar as contas mesmo, porque como conta tira o sono, né, Natal? Natal está aqui balançando a cabeça. Muita conta, Natal? Não? Mais ou menos, né, todo mundo tem um pouquinho. São 11 horas. O que é, Carlinhos? Tem muita pensão? Tem? Não, deixa para lá. 11 horas e 44 minutos, você que tem de outro lado acompanhando o programa da Comunidade, chegou aquela hora que a gente vai dar aquela dica, olha, daqui um brinco, viu? Vem cá comigo. Olha, gente, não dá para ficar o dia todo com dor na perna, né? Para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando um remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu o adorei. Viu aí? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos no tratamento das varizes, associe o novo varicel comprimidos a esse aqui, olha, varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas jogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 45 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, eu quero ver o pessoal que está em casa mandando selfie. Solta para mim aqui. Oh, que gatinho! Esse óculos estiloso. Olha, de agora a pouco, olha, pessoal. Eita, sono gostoso, mamãe. Que sono é esse? Fazendo selfie garotão ali. A família toda, cabe na foto todo mundo, né? E essa princesa, meu Deus do céu? Tenho problema com nada, tenho dor de cabeça com nada ainda. Eu quero é curtir ser estiloso. Aniversário. Olha lá o paizão fazendo a foto. Que olho é esse, meu Deus do céu? Para que tu me olha desse jeito? Eu me apaixono. Um beijo para todo mundo que está aí mandando essas selfies e participando do nosso programa da comunidade. A gente vai para o intervalo. Volta já, já.